Oi fofoqueiros, o Ítalo saiu pro rolê e não levou as crias e como sempre ele não leva tudo da errado e a Renatinha ficou louca porque queria curtir a noite e voltou pra casa chegando em casa o Ítalo recebeu uma surpresa das suas crias gente, eles fizeram essa decoração linda gente com papel ofício bem simples mas de coração e comprou presentes para o Euro que também é pai deles né eles consideram e para o Ítalo e olha só a felicidade, o Ítalo gostou muito e o Euro ficou bastante emocionado gente ficou passado e no final, olha só como a Camilinha estava dentro de casa e o Andinho parece que estava gostando e o Ítalo nadinha, curiosos assista o vídeo até o final e deixe seu lindo comentário choque de fofo, está começando mais um vídeo ela tá estressando ela, eu tô louca ela tá estressando eu quero barra, queremos pegar nós queriam beber parai no posto, pega um copo aí pelo amor de Deus O que é? Eu tô nervosa Caralho Ela tá irada Só que ele vem e faz Só que ele vem e faz Não fude a farra não Tu não viu que a farra não deu certo Vai ter que ir pra casa dormir agora Por certa de dormir Já veio dormindo o caminho todo Já dormi em casa E aí colega vamos Gente o que é hein Segura 10 centavos Como assim 10 centavos 10 centavos né É ok É ok 10 centavos Pode ir Pode ir Pode ir Tá vendo alguma coisa? Doi colchão Eu sou mãe Eu sou pai Eu sou pai vai chorar ó ó pera pera calma tô nervosa esse aqui é de Eau não pode ser o mesmo tamanho calma meu deus vai torar vai torar com essa cabeça tem outro tem outro brinco meu deus gente eu tenho mais um para coleção não estou acreditando vai cabelo porque é o que porque vai andar de casa ai meu deus que coisa já será mesado todinha aqui não foi mas eu acho que eu não abri para ver mas eu acho que é calma vocês arrasaram eu comprei duas meias para tu um azul e um verde as duas tuas preferidas eu sei e para mim e para mim foi três meias sim mais que a tua não três meias vai segurando mais um quatro deixa eu ver como assim quer dizer você deu me vale e você me dá conjunto acertou mentira ai eu vou usar ai eu peguei o short e a calça pense igual eu ela pense igual quando eu vou comprar uma coisa eu já pego outra coisa ai eu uso o conjunto do short eu pensei nisso também ai gente eu não ia comprar essa data mas não serve eu não sei se tu vai dar o time ai que coisa linda meu deus que coisa perfeita vai deixar eu usar? vai ser também vai deixar eu usar? porque ai tu deixar eu deixo tu usar não pode usar isso ai meu deus aqui que lindo meu deus Samira pra você meu deus gente eu quero eu quero muito ganhar mais porque tu ganhou dois eu ganhei só um porque o seu resto vem amanhã o que é? o que é isso? o que é isso? com crucifixo e o outro é o que? deixa eu ver o outro é pulseira? é pulseira é é uma pulseira ei não essa não essa sim é não essa de Itaú não eu quero essa não 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 essa é a sua essa é a sua e essa é a sua gostou? gostou que esse aqui é mais drofa é de homem e ela é de menina de uma porra gente eu to passando acabaram com a mesada de uma delas ó vem Jesus ó ai que coisa ai que coisa ai gente ta vendo dá umas dores de cabeça e dá mais uma vantagem de ser pai de ser mãe vem aqui feliz pai cadê o resto do papel? deixa eu ver deixa eu ver o dois menina pega agora meus chapéu meus dois meus meu Deus grapearam o chapéu as vezes aqui ó de bota ali em cima da cama grapearam o chapéu deixa eu ver meu chapéu grapearam meu Deus meu Deus eu não tô chata deixa eu ver meu coração deixa eu só não chata deixa ali a decoração dá mais mesada pra eles dá o que? mais mesada pra eles ó eu vou fazer o seguinte deixa eu ver isso aqui feliz pai olha pegaram meus quatro chapéus grampiu meu chapéu não né gente mulher e aí foi Vitor decoração que fez ó foi só quem foi Jéssica que é ela é Jéssica ela é Raíssa e eu sou Marjorie ele é Vitor foi pegaram as coisas que eu ganhei de presente na minha incesta reaproveitaram meus doces eu sabia que isso aqui ia ser bem mas foi de charlação olha o que tem aqui ó da casa é as minhas próprias coisas é pra dar volume isso aqui da onde tiraram cala a voz que é pai tava com a luz então mano tira isso daí isso aqui tava com a luz só ai eu não desligou ai que bicho muito bom aí botaram minhas próprias coisas aqui só tem pra dar volume umas pétalas tu não sabe o que ter fez ter fez silenção branco forrou a mesa colocou pegou as pétalas e partiu ela tá sondinha ela tá parecendo velório ai eu vi não vou dar um toque eu que disse cala a boca o que foi de estar com o rava não tô não tem que ficar feliz quando seu irmão fizer as coisas pra mim não pode ficar com ciúme não tô com ciúme tá com ciúme não tô tá sim não pode ser assim vamos lá pra fora bora cala com seu pai tá aqui todo mundo tá aqui com você ouviu ouvi então pronto tá de volta só levou um tobozinho básico vai mexer com nós para você os outros teus filhos tá querendo estar dia dos pais também os teus filhos tá o auge cega mãe cega mãe cadê a outra cadê um e os meus amos cadê a pequena cadê a pequena cadê o pai 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 ô pessoal minha mãe e meu pai aqui ó junta uma pessoa só A pessoa passa duas horas do longe de casa. Parece que é uma eternidade, né? Ei, mulher, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas não vai deixando em casa, não, né? É que vocês estavam sendo tão bons. Não, meu amor, viu? Não, meu amor, nós já acordamos, meu amor. Tão bonita. Quando você tiver que fazer assim, eu tiver que sair, deu assim. Um minuto pra você arrumar o nosso destapro já. Sabe por que a rola não deu certo? Porque você não entrou. Tá vendo aí? Vai de novo. Já teve uma vez isso. Aí faz de novo. Aí agora é o duplico. Aí dá levei pra casa. Sim, isso tá me importando. Não é pra eu ficar em casa aqui pra você, ó. Viu? Ela pega esse chute. E aí, galera, o rolê não deu certo. O rolê não deu certo, ficou sem a... Entendeu? Sem o quê? Dois minutas. Olha, tá vendo o chute por virar dentro de casa? Que ela tá vestindo de pôrte. Ah, pois é. Problema assim. Olha aí, tá longe. Problema. Problema seu. Agora tu vai curtir pelas velhas. Nós estamos chanchadas. Nosso rolê deu errado. Não deu nada certo. Eu queria ficar na cangaia com os filhos que vai por mim. Cala a boca que tu pedira. Ela querendo o dia agora. Ei, ei, ei. Vai querer agora o dia agora. Tá vendo? Gente, calma. Foi só um rolê. Calma. Foi só um rolê. Segunda vez que tu faz isso. Segunda vez que tu faz isso. Ai, viu? Ai, eu vou ali as crianças. Deixa quatro pessoas lindas e maravilhosas em casa. E levar esse... Olha a beleza. Olha a beleza. Olha a beleza. Olha a beleza. Olha a beleza.